Bom, Defensoria Pública é uma instituição que faz o atendimento para as pessoas hipossuficientes, ou seja, as pessoas que não têm condição financeira e, às vezes, são hipossuficientes ou vulneráveis por condições legais ou até mesmo circunstanciais. A gente tem essa subdivisão desses três tipos de vulnerabilidade. Algumas vulnerabilidades legais, pessoa com deficiência, idosos, a questão da violência doméstica, isso são as vulnerabilidades legais. As circunstanciais, muitas vezes a pessoa não se enquadra nem na questão financeira, nem é uma vulnerabilidade legal, mas por alguma situação momentânea ela se enquadra na condição de pessoa vulnerável. Um grande exemplo disso é, às vezes, uma pessoa que não é idosa, não está em nenhum desses grupos de vulnerabilidade legal e tem condição financeira, mas está inconsciente internada em algum hospital de alguma forma e ela tem que ser representada por um filho, enfim, um sobrinho, e essa pessoa não tem condições financeiras também e ela acaba procurando a Defensoria Pública numa situação de vida ou morte, onde não dá para negar esse atendimento, sob pena de a pessoa acabar falecendo nessa internação que ela está. Então a gente acaba colhendo e fazendo atendimento, mas somente para solucionar essa questão emergencial e não necessariamente para patrocinar toda uma atuação junto a essa pessoa que está internada. A Defensoria Pública, ela tem várias subdivisões internas e, inclusive, no que interessa para a psicologia, a gente tem a Subsecretaria de Atendimento Psicossocial, que é algo de forma, faz os atendimentos principalmente atuando junto aos núcleos que estão dentro das temáticas de direitos humanos, a abordagem da população em situação de rua, pessoas com deficiência, idosos, muitas vezes pessoas fragilizadas psicologicamente que precisam ter um amparo antes mesmo de ter um atendimento mais técnico, mais direto sobre o que aconteceu e o que precisa ser solucionado ali daqueles problemas que a pessoa acaba trazendo para a instituição. Então ela é uma, dizem no direito que ela é uma metagarantia, ela é uma garantia para se ter garantias, ela vai dar direitos, é o direito de ter direitos que a Defensoria Pública protege. Então ela faz essa atuação normalmente em situações bem vulneráveis mesmo, de situações bem extremas, tanto de pobreza quanto de necessidade de atendimento do Estado. Defensoria Pública, ela, no Distrito Federal, começou lá no finalzinho de 2012, 2012, então é uma instituição relativamente nova aqui no Distrito Federal. Antes ela se chamava Serviço de Assistência Judiciária, desculpe, que era um braço da Procuradoria do Distrito Federal, então ela estava ligada à Advocacia Pública do Distrito Federal e depois ela se emancipa aí com algumas emendas constitucionais que trouxeram essa capacidade, essa autonomia para a instituição. E no Distrito Federal, então isso aconteceu lá em meados de 2012, 2013, e não tinha então uma carreira pronta para ser absorvida por esse órgão. Então várias, hoje a Defensoria praticamente ela vive de cedidos de órgãos do Distrito Federal, de várias áreas, e isso tende a mudar exatamente com esse edital. Esse edital, ele vem cravando um marco de mudança da instituição para ela criar suas próprias carreiras e atuar nessa diversidade de assuntos que ela tem a obrigação constitucional de fazer esse pleito dos direitos das pessoas mais vulneráveis.